Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem, tudo bem eu vou indo, correndo pegar meu lugar, no futuro e você, tudo bem eu vou indo, em busca de um sono tranquilo, quem sabe, quanto tempo, pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, ou não tem de que, eu também só ando a cem, quando é que você telefona, precisamos nos ver por aí, pra semana, prometo, talvez nos vejamos, quem sabe, quanto tempo, pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, Mas eu sumi na poeira das ruas, Eu também tenho algo a dizer, mas me esfoge a lembrança, Por favor, telefone, eu preciso beber, Alguma coisa rapidamente, Pra semana o sinal, Eu procuro você, vai abrir, vai abrir, Prometo, não esqueço, Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça, Adeus. Tá bom, 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 assim, Mocê que mora de forma, tá bom, 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 tá bom. Tô choose, Tô predictable, Tôственo devera, Tô луч lá, Willa, Tô utiliza,